Música Cansada de apanhar, garota de 14 anos mata o marido com mais de 10 tiros. Doutor Fábio Machado deu mais detalhes desse homicídio em Fazenda Rio Grande. Disse a adolescente que seria uma briga entre ela e o seu ex-namorado. Segundo ela, ela teria depois de uma discussão onde a vítima agrediu, deixando seu olho roxo com hematomas, teria pego a arma que era de propriedade da própria vítima e descarregado contra esse rapaz, que já é um conhecido da polícia por diversas passagens aqui na delegacia de polícia, duas prisões flagrantes por tráfico de drogas e infelizmente veio a falecer. E essa menina está agora aqui apreendida na delegacia de Fazenda Rio Grande, será apresentada para o Ministério Público e decidirá sobre a sua liberação ou não. O doutor Fábio Machado contou a nossa reportagem que a garota, apesar de ter 14 anos, apanhava muito do seu companheiro. Sim, uma menina de apenas 14 anos que já vinha sendo violentada, agredida por esse companheiro. Ela nos contou que em situação anterior ele teria também deixado hematomas no seu rosto e que posteriormente entrou, digamos assim, um acordo com ele voltando a morar na mesma residência. Acabou que ele voltou a agredir essa menina e no ato de desespero ela pegou a arma que era da própria vítima e disparou contra ele. A vítima, Alisson Goiungoski de Lara, de 18 anos, tinha várias passagens pela polícia. Sim, o rapaz tem várias passagens aqui, nós temos várias investigações, inquéritos aqui com a autoria dele, com ele como indiciado, ou seja, que já foi preso aqui por tráfico de drogas pelo menos por duas vezes e esses inquéritos serão agora encaminhados ao juízo para arquivamento. Ela acabou de ser apreendida, vai ser lavrado um auto de apreensão de menor e ela será encaminhada ao Ministério Público, que representará ou não pela medida socioeducativa.